A cunha, menino! Tamo aqui em mais uma... Pegadinha dos couro, agora é os marketing mendigo, as pessoas que ficam anunciando. O cara montou uma excursão pela avião apóstolo Valdomiro. E se o apóstolo ligar pra ela? Olha, irmão, gostaria de dizer que eu não gostei, irmão, que vocês vieram pra cá. Então, vamos ligar, vamos ligar pra... Vamos ligar pra ver como é que tá essa excursão aí. Alô? Alô? É o seguinte, é a excursão do Valdomiro, Santiago. Isso! Quem tá falando aqui é o doutor Armando. Ah! Eu também sou um dos bispos da congregação. O apóstolo quer conversar com a senhora nesse instante. A senhora teria um minuto pra ouvir uma palavra do apóstolo? Ó, parece brincadeira. Olha, o apóstolo sabe que ele não gosta de brincadeira, ele tá bem sério com essas questões. Então, ele pediu que entrasse em contato pra saber exatamente se a senhora podia lhe atender. Se a senhora não pode atender, tudo bem, eu entendo o lado da senhora. Não, eu tô falando aqui pra você é brincadeira. Vou ligar e dizer que o apóstolo quer falar comigo. Boa tarde, quem tá falando é o apóstolo do Valdomiro. Como é que vai a senhora? Tudo bem. Irmã, eu fiquei muito satisfeito, irmã, que a senhora levou todas aquelas pessoas, irmã, para a nossa festa. Olha, a festa do senhor é uma coisa maravilhosa, irmã. A senhora teve que sujar a rua de Campo Grande pra juntar as pessoas, pra levar no nosso culto, irmã. Irmã, não faça mais isso, Deus não permite isso, irmã. A senhora, mãe, promete, promete a Deus. Diga, eu prometo, apóstolo, eu prometo a Deus. Diga, irmã, diga. Ai, meu senhor, eu não consigo ir hoje. Prometa, prometa ao senhor que a senhora não vai mais sujar a rua de Campo Grande, irmã. Tá com a mão. A senhora não vai mais colar papel pra fazer propaganda, irmã. Isso é uma coisa feia, irmã, Deus não permite isso. A senhora vai pagar por todos esses pecados, irmã, porque a senhora não pode sujar a rua, irmã. Tá entendendo, irmã? Sabe o que eu tô pensando aqui? Por quê? Eu ficaria muito honrada se realmente eu aposto um dia de graça pra mim. Porque é chique, ficaria muito... A senhora está honrada que eu tô ligando pra senhora, irmã. Ficaria muito honrada, sabe, porque eu aposto a pessoa que mora no meu coração. Ainda bem que eu moro no seu coração, irmã, só que a senhora fez uma coisa errada. O que eu queria dizer, a senhora tá achando que é Pedro Mansa que tá aqui, né, irmã? Não, Pedro Mansa fala assim, é porque o Pedro Mansa que... Mas não é Pedro Mansa, não, quem tá falando é o Tonho dos Coros, irmã. Não, Tonho dos Coros não, não. Sou eu, irmã, que tô falando, é o Tonho dos Coros mesmo. Sabe qual é o problema? A senhora não pode sujar a rua, não, irmã. Evangelho tem que dar exemplo, irmã, sabia disso? Ó, gente, mas se curta, gente. A senhora colou papel nas paredes em Campo Grande, irmã. Impossível. Diga, eu prometo em nome de Jesus que eu não sujo mais a rua. Prometa, prometa, vá. Ô, mano, é porque quer dar um. É. Ô, você, se é pra me pensar, eu peço perdão. Aí, irmã! Muito bem, irmã Eva. Ó, se a irmã não suja a rua, você também não suja mais a rua. É mais uma pegadinha do Marketing Medigo. Merdigo. Hahaha.